No caso a linha 2 também começa no contratempo 1 tatatatata, sempre é 1 tatata e 3 grupos semi-cochê do Takadimi Ou tatatata, então é, segunda linha Tem que pôr isso pro off pra ficar bem característico do choro Se quiser que a paleta também perde um pouco do charme e do estilo O violão e o cavaco fazem um dueto, fazendo a mesma linha Recorde Esse sempre é lindo